Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica institucional. Aqui conversamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Nessa temporada conversamos com os dirigentes da Unesp. Você poderá conhecer um pouco da estrutura dessa importante universidade no cenário nacional, que tem mais de 46 mil alunos. E o tema da nossa conversa de hoje é a Coordenadoria Geral de Bibliotecas, a CGB. Quem explica para a gente as ações das bibliotecas da Unesp é a coordenadora da CGB, Flávia Maria Bastos. Flávia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ok, eu que agradeço, Larissa. Vai ser um prazer falar sobre os serviços e produtos da Rede Bibliotecas. A Coordenadoria Geral das Bibliotecas teve início em 1977, na cidade de Marília. Atualmente, gerencia o acervo e a informatização das 32 bibliotecas da universidade, que compõem uma rede em 23 cidades do estado. A CGB funciona em dois escritórios, um em São Paulo e outro na Unesp de Marília, que tem um curso de Biblioteconomia. Flávia, explica para a gente como se divide a atuação da CGB entre essas duas cidades. São dois grupos. Em São Paulo, nós temos o grupo de gestão de recursos informacionais, que cuida mais da parte da aquisição das bases de dados e dos periódicos nacionais e internacionais, além do empréstimo entre biblioteca. E em Marília fica o grupo de organização e recuperação da informação, que cuida diretamente da parte da automação das bibliotecas e da biblioteca digital. E vocês, imagino que estejam em contato permanentemente? Sim, direto. Flávia, quantos usuários tem a rede de bibliotecas da Unesp hoje? Nós temos cerca de 83 mil usuários cadastrados no sistema. É uma população bem considerável, né? Sim, sim, porque tem biblioteca que aceita usuário externo à Unesp, né? Então, atende também a comunidade local da cidade. Então, entre esse público são professores, alunos? Isso, funcionários e, às vezes, tem aposentados também, elas permitem... Porque cada biblioteca tem o seu regulamento próprio, né? Então, dependendo da unidade, elas aceitam outros usuários. Eu tenho que perguntar sobre isso. A forma como as bibliotecas se organizam, ela é igual? A parte de organização mesmo, a parte de processamento técnico, sim. Agora, cada biblioteca tem o seu regulamento próprio, né? E tem sua política de empréstimo. Então, essas são as diferenças que existem, assim, mais marcantes entre cada uma das bibliotecas. Pode até variar o tempo que um aluno pode ficar com o livro? Sim, você pode ter, por exemplo, numa cidade, um aluno de graduação que pode retirar um livro por um período de sete dias e, num outro, por um período de cinco dias. Isso pode variar. Um docente pode tirar por 15 dias e, em um outro lugar, pode tirar por 20. Aí, realmente, é de acordo com o regulamento e a política de empréstimo de cada biblioteca. E quantos títulos compõem o acervo das bibliotecas Unesco? Tá, nós temos aproximadamente 600 mil títulos, o que equivale a um milhão e meio de itens exemplares. Porque o número de exemplares é muito maior, porque, às vezes, um título... Isso, você tem mais de um exemplar, né? Então, aí, o acervo acaba sendo muito maior. E quando a gente pensa em biblioteca, pensa em livro. Mas, além dos livros, os usuários têm a disposição, o que mais, no acervo das bibliotecas Unesco? Sim, eles têm os periódicos, né? Nós temos bibliotecas com mapas, com vídeos, com CDs, com discos. Aí, também tem isso, tem acervos especiais em cada uma delas. Dependendo dos cursos de graduação? Isso, das áreas, né? Então, geralmente, geografia. Então, você tem já uma coleção específica de mapas. O Instituto de Artes já tem um acervo mais voltado para a área de música, né? Então, discos, CDs... E tudo isso é possível de ser retirado ou não? Tem itens que só podem ser consultados? Sim, existem itens que são só consultados, né? Que até o próprio docente pode prender os livros. Não tem uma época de prova e que tem bastante procura. Tem materiais que, às vezes, por conta do próprio estado do material, ele não tem condições de ser retirado da biblioteca. Então, só se pode utilizar dentro da biblioteca. E é possível um intercâmbio entre as bibliotecas? Sim. Nós temos um serviço que é o empréstimo entre bibliotecas. Ele tanto funciona entre as bibliotecas da Unesp como entre a USP e Unicamp. Extra Unesp. E como que o aluno ou usuário deve proceder? Sim. Ele vai até a sessão de referência na biblioteca e lá ele pode ou consultar o próprio catálogo ou se ele já tiver a referência do material que ele necessita e já, de repente, até sabe que existe numa outra instituição e a bibliotecária vai poder fazer o pedido. Tem um prazo maior para chegar a esse material, mas ele sempre chega, né? É, tem. É que, geralmente, o que acontece, quando é fora da Unesp, o usuário daquela outra instituição tem prioridade, né? Claro. Então, geralmente, às vezes, demora um pouco, realmente, o trâmite para chegar, né? Mas sempre chega. A CGB faz parte do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unesp, o PDI. Só este ano vai receber mais de 7 milhões para apoiar as atividades da rede de bibliotecas. Flávia, como é definido o orçamento das bibliotecas? Certo. Então, a Coordenadora Geral de Bibliotecas foi inserida, desde o ano passado, no Plano de Desenvolvimento Institucional, com um programa, que é o Programa de Apoio e Desenvolvimento à Rede de Bibliotecas. Dentro desse programa, nós temos duas ações. Uma, que é de estabelecer políticas para desenvolvimento de coleção e a outra, que é a de ampliar e modernizar a infraestrutura das bibliotecas. Mas, nesse ano, são 7 milhões e meio. Vão ser 6 milhões e meio para aquisição de materiais, né? Para melhoria do acervo. E 1 milhão para atualização e manutenção de ferramentas de softwares que gerenciam todo o acervo e as atividades das bibliotecas. Então, há uma verba prevista para a renovação dos títulos? Sim, há uma verba, que é essa verba de 6 milhões e meio. E isso acontece todos os anos? Todos os anos. Flávia, esse pedido é feito pelos docentes das universidades ou os próprios alunos podem pedir também? Sim, os docentes podem, sim, encaminhar os seus pedidos através da bibliografia básica, né? Atualizando a bibliografia básica e encaminhando esses pedidos para o pessoal da biblioteca. E cada biblioteca recebe um recurso, né? Uma verba anual para aquisição dos livros didáticos. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já para continuar o nosso papo sobre as bibliotecas da Unesp. O Diálogos está de volta e hoje recebemos Flávia Maria Bastos. Ela é coordenadora geral da Rede de Bibliotecas da Unesp. Uma das tarefas da CGB é pensar na tecnologia da informação das bibliotecas. Para isso, são desenvolvidos diversos projetos visando a automatização e um funcionamento mais dinâmico no empréstimo e na devolução dos livros. Um dos destaques para este ano é a tecnologia RFID, que instala uma etiqueta de rádio frequência nos livros. Flávia, essa tecnologia já está em funcionamento na biblioteca da Unesp aqui de Bauru, né? Isso. Bauru foi o nosso projeto piloto e nós estamos finalizando agora neste ano a implantação na biblioteca de Rio Claro. E como que funciona? Na prática, o que vai mudar para o aluno? O aluno hoje passa a ter mais uma possibilidade, mais um outro recurso para poder realizar o seu empréstimo e sua devolução. Não necessariamente ele precisa ir até o balcão e entregar o material para um funcionário. Ele mesmo pode fazer o seu autoempréstimo e sua autodevolução. E de forma até independente do horário de funcionamento da biblioteca? Isso. Então, aqui por exemplo, no campus de Bauru, enquanto o campus estiver aberto, ele pode fazer a devolução. Não importa que a biblioteca esteja fechada. Mas como ele vai devolver se a biblioteca estiver fechada? Sim. É um sistema semelhante ao de locadora, né? Que você pode devolver o material. Você já pagou o DVD? Isso. Você tem uma caixa como se fosse caixa de correio, onde o aluno deposita o material, né? E esse material tem, por trás tem uma esteira e tem um mecanismo que consegue inclusive identificar se o material está reservado ou se ele está em atraso. Como funciona esse autoempréstimo? Esse autoempréstimo, o usuário colocando o seu número de CPF e a sua impressão digital, ele consegue fazer o empréstimo da mesma forma como ele fazia antes no sistema tradicional. Só que sempre precisava de um funcionário para intermediar. Exatamente. Mas a consulta ao acervo já é bastante tempo que ela precisa de ser feita pela internet, né? Isso, isso. Tanto a consulta como a renovação e reserva. Isso, exatamente. Certo. E com o usuário cada vez mais independente para pegar o livro, devolver o livro, como fica o papel do bibliotecário? Vai faltar emprego para esse funcionário? Não, de forma alguma. Pelo menos na minha opinião, eu acredito que a tecnologia, ela vem justamente para potencializar o uso de muito mais do acervo de todos os recursos que a biblioteca oferece. Então, de forma alguma, eu vejo o bibliotecário perdendo espaço em função da tecnologia. Eu acredito que, por exemplo, com as máquinas de autoempréstimo e devolução, um funcionário que está trabalhando num balcão, ele de repente pode passar a fazer uma outra atividade na biblioteca, para outros serviços. Então, eu acho que vai otimizar o serviço na biblioteca. E que tipo de atividade o bibliotecário passa a fazer, tendo mais tempo? Tá. O bibliotecário e o próprio assistente na biblioteca, com essas máquinas, vão poder otimizar melhor o seu tempo, né? E destinar para outros serviços que existem, que são oferecidos para a comunidade acadêmica, tá? Por exemplo? Então, por exemplo, ele pode se dedicar mais à parte de processamento, né? Porque a gente sabe que hoje, nossa, as bibliotecas recebem muitos livros e os usuários cada vez mais têm urgência em consultar esse material. Então, isso pode dar uma atenção maior para o processamento técnico desses materiais. E outro destaque é o Pártenon. É uma interface de busca que atua como uma ferramenta de descoberta. A Unesp foi a primeira instituição brasileira a implantar esse sistema em 2011. Como se diferencia o Pártenon dos outros sistemas de busca que já existiam? Tá. Nós chamamos até o Pártenon de mini-Google, só que lógico que é voltado para todo o conteúdo científico acadêmico, né? Ele é uma ferramenta de descoberta, no sentido que, por exemplo, se você faz uma busca, por exemplo, por Pelé, vão vir todas as manifestações que tiver no acervo da Unesp. Então, se eu tiver uma música do Pelé, eu vou encontrar, um livro do Pelé, eu vou encontrar, se tiver uma foto, um vídeo, todas as manifestações ele vai agregar e vai trazer. Então, por isso que nós chamamos de uma ferramenta de descoberta, que é diferente do catálogo tradicional, onde, de uma certa forma, tinha que ir com o autor ou com o título ou com alguma coisa para poder localizar o material. Com essa ferramenta, ela me apresenta o maior número de recursos que existem no acervo da universidade. Então, às vezes o próprio usuário não estava pensando em buscar um vídeo sobre aquilo, mas a ferramenta vai apresentar, por isso dá descoberta. Exatamente. E tem mais recursos que os alunos dispõem com o Pártenon? Sim. Tanto, não só a parte do acervo bibliográfico, a parte do acervo impresso, mas do acervo eletrônico e digital. Então, você tem todas as bases de dados, nós hoje assinamos 37 bases de dados e cerca de 20 mil títulos de periódicos nacionais e estrangeiros. Então, através de uma única interface, o usuário vai ter acesso a todos esses recursos. Ele não precisa mais, agora, entrar numa base de dados, fazer uma busca e depois repetir essa mesma busca numa outra base de dados, que pode ter uma outra interface diferente. Hoje, ele, através de uma única interface, um único campo, ele consegue recuperar e ter acesso a toda a gama de recursos oferecidos. Flávia, você comentou sobre as bases de dados. O que serão essas bases? Essas bases são bases assinadas pela Coordenadoria Geral de Bibliotecas com conteúdo científico-acadêmico. Elas dão todo o suporte e fundamentação para as pesquisas e para a produção da universidade. E elas podem ser acessadas só nos computadores das bibliotecas? Não. Elas podem, através da tecnologia VPN, permitir o acesso remoto da casa da pessoa ou de onde ela estiver. Hoje, atualmente, os docentes, funcionários e alunos de pós-graduação, e está começando agora o aluno também de graduação, poder ter senha e um login para poder acessar via VPN, para se logar na rede da Unesp. Fora do campus, nas máquinas. Tem uma hierarquia de acesso a essas bases. Isso, isso. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais dos materiais à disposição para os usuários das bibliotecas da Unesp. Fique com a gente. Voltamos e a nossa conversa de hoje é sobre as ações da Coordenadoria Geral das Bibliotecas da Unesp. Quem fala com a gente é a coordenadora Flávia Maria Bastos. Muitos produtos que as bibliotecas da Unesp disponibilizam para os usuários estão na internet. Um exemplo são os e-books. Atualmente, a CGB assina 240 mil livros digitais de diferentes áreas de pesquisa. Flávia, como os usuários podem acessar esses livros? Isso, isso. Da mesma forma que eu comentei anteriormente, eles podem acessar tanto no âmbito da faculdade, nos computadores, nas máquinas disponibilizadas pela faculdade, como também pelo acesso remoto via VPN, de casa ou de qualquer outro local. Flávia, mas se a unidade dispor da tecnologia Wi-Fi, o aluno pode acessar esses livros da cantina ou da sala de aula? Olha, se ele estiver utilizando um computador da universidade, porque o controle para acesso a essas bases de dados, e-books, é através do número do IP. E aí tem o range de IP da Unesp, que varia, que é do 20145, e aí cada máquina tem o seu número. Então, se o aluno estiver usando um computador que seja da universidade, ele não precisa estar ligado a nenhuma rede, porque ele já está na rede da universidade. Agora, se ele está usando o computador dele pessoal, aí sim, ele tem que se logar via VPN, para que ele possa, o computador dele possa ter um número de IP, que é um número aceito com 20145, que pertence à rede Unesp. Mas aí ele precisa ser cadastrado, ter uma senha. Exatamente, por isso é que eu digo, por exemplo, os docentes e funcionários, eles têm que é o número de matrícula e a sua senha, os alunos de pós-graduação com o seu número de matrícula, e agora os alunos de graduação também vão ter acesso com o seu número de matrícula e senha. É também bibliotecas digitais com teses, dissertações, coleções, não é? Isso, nós temos sim, nós temos a biblioteca digital de teses e dissertações, e temos a biblioteca digital de TCCs, tá? Além disso, nós temos outras coleções digitais. Só para explicar, perdão Flávio, TCC é o trabalho de conclusão do curso. Todos os alunos são obrigados a fazer para terminar a graduação. Isso, isso, mas nesse caso específico dessa biblioteca digital, que a gente chama de capelo, só são disponibilizados os trabalhos que o conselho de curso aprova e dá autorização para ser disponibilizado, o que é o oposto das teses e dissertações, né? Porque como o programa de, a CAPES avalia os programas de pós-graduação, então as teses e dissertações precisam estar disponíveis, porque isso faz parte da avaliação do programa, de cada programa. E são só trabalhos desenvolvidos dentro da Unesp? Isso, porque é a produção da universidade, cada universidade tem a sua produção científica. E é verdade que essas bibliotecas todas têm nomes gregos? Ah, sim, tem, tem. E aí hoje nós estamos, começou com o catálogo Atena, né? Nós temos o Delfos e agora o que está agregando todas essas coleções e essas bases e bibliotecas digitais é o Pártenon, que é essa interface. E que tipo de coleção a universidade oferece? Sim, nós estamos trabalhando numa coleção, em três coleções no Instituto de Artes, uma é do maestro Fúrio Franceschini, que são, ele é um mestre de capela, primeiro mestre de capela no Brasil para a música sacra. Nós vamos oferecer tanto a partitura digitalizada como a musicalização. Então, o aluno, tem vários, tem grupos de estudo no Instituto de Artes que estudam a produção desse maestro. Então, eles vão ter oportunidade de ter a partitura e ouvir um trecho do som dessa partitura. Além disso, nós temos uma outra coleção, que é a piquitura, onde nós temos, são imagens ligadas à história da arte. Então, a gente tem o barroco, tem a coleção de capa dócea e, além disso, tem mais uma outra coleção, que é o Teatro Sem Cortina. Fora isso, nós temos outras coleções. Alguma fora da área da arte, assim? Sim, temos, por exemplo, a de tubarão e raias, que também vão ser... Isso, que vão ser, os objetos vão ser escaneados com o scanner 3D, né? Além disso, nós temos também para preservação e memória, que são, a gente tem, são três coleções ligadas dos centros de documentação da Unesp, que tem o CEDAPS, tanto de Assis e de Franca, e o CEDEM, que fica em São Paulo. E temos também uma outra coleção, que são de obras anteriores a 1900, que nós também estamos digitalizando. Então, essas coleções estão sendo disponibilizadas agora. Exatamente, e vão poder ser... Para esse tipo de acesso. Isso, e que vão poder ser recuperadas através da interface do Pártano. Uma outra ferramenta importante, que é utilizada pelas bibliotecas da Unesp, é o torneirinho. Qual a importância desse sistema para professores e alunos? Essa ferramenta, ela vai detectar o quanto o seu texto é similar a outros textos, que ela possui num banco de dados. Então, ela vai marcar quanto se tem trechos que são iguais a um outro texto. Então, é a partir disso que o docente vai conseguir trabalhar com os alunos, né? E ensinar a forma de se fazer uma citação correta e de fazer um trabalho melhor. Enquanto a ferramenta de ensino, de que forma mais o professor pode usar o torneirinho? Nessa, de comparação do texto, né? E justamente nisso, de poder ajudar o aluno a construir os seus textos, né? E o uso vem crescendo? Os professores sabem dessa ferramenta? Estão usando? Sim, sim. Hoje, a gente analisando as estatísticas, o uso, ele é mais realmente para a comparação dos textos. Poucos docentes estão usando a ferramenta nessa questão mesmo de ensino, de trabalhar a questão de citação com os seus alunos, de montar essa sala virtual. Hoje, o que se tem realmente utilizado mais é realmente só essa comparação. O pesquisador submete o seu texto, um artigo, e aí ele consegue fazer uma verificação com os documentos que existem dentro dessa ferramenta para verificar o quanto é semelhante. Bom, então é bom os alunos ficarem bem atentos com essa ferramenta do torneirinho. E outra coisa que também desperta a preocupação dos alunos é com a normatização dos trabalhos. Há uma série de regras, a famosa BNT, e como as bibliotecas ajudam e orientam os alunos nesse sentido. Explica para o nosso público o que é a BNT. Isso. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A Coordenadoria Geral de Bibliotecas assina toda a coleção dessas normas. Tem normas tanto para a área de engenharia, para a parte de trabalhos acadêmicos. E todas as bibliotecas, elas oferecem e dão um suporte aos usuários para normalizar a parte dos seus trabalhos acadêmicos. As bibliotecas disponibilizam essas normas? Sim, essas normas é como uma base de dados. Então, você entrando no site da Coordenadoria Geral de Bibliotecas, que é www.unesp.br.cgb, em normas, você consegue acessar a coleção da BNT. Então, é importante ficar atento a esse endereço que a Flávia falou, porque nem sempre é fácil de encontrar esse tipo de material. E a atualização quase que anualmente dessas normas, né? Sim, sim. Nós renovamos e, na verdade, a Unesp, ela é membro até da própria associação, né? E isso nos garante, realmente, ter todas as atualizações de toda a coleção. Só para confirmar, o acesso é possível de ser feito em casa? Sim, via aquela tecnologia que você... Via VPN, exatamente. Flávia, por tudo que você disse e nos trouxe aqui sobre as iniciativas da CGB, a gente percebe que as bibliotecas estão cada vez mais tecnológicas, mais informatizadas. Queria saber a sua opinião sobre o futuro das bibliotecas universitárias. Eu acredito que, com a tecnologia, só vem, realmente, cada vez mais a potencializar o uso de todos os recursos informacionais que a biblioteca oferece. Ao contrário que, com o material impresso, o usuário, ele precisava ir até a biblioteca para poder fazer o empréstimo. E, muitas vezes, até nem ficava sabendo de uma tese que foi defendida. Agora, com uma biblioteca digital, você consegue ter um acesso, uma visibilidade muito maior da produção, da universidade, né? Então, eu acredito que isso só vem a ajudar mesmo, vem a potencializar. Não vejo isso como algo negativo. E vai muito mais no sentido de ser uma grande difusora do conhecimento, não um depósito do conhecimento. Não, não, de forma alguma. Flávia, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Acredito que o nosso público aprendeu bastante e vai otimizar o uso que já faz das bibliotecas da Unesp. Exatamente. Obrigada. O Diálogos Especial sobre a Rede de Bibliotecas da Unesp fica por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação no site. Lá você encontra todas as edições desta série sobre a universidade. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto